Felipe, pelo que foi falado depois do jogo do Cruzeiro, pelo Cuca na entrevista coletiva, por você agora, mediante esse áudio, você acha que essa situação sua no Palmeiras é reversível ou você já pensa em próximos passos, em jogar em outro lugar? O que você vê de possível futuro no Palmeiras, se é que isso ainda é possível? Olha, eu citei uma coisa que eu acho que é muito importante, é o meu caráter, é a minha forma de encarar as coisas, encaro as coisas muito para frente e gosto de passar as coisas falando bem cara a cara. Foi assim que aconteceu quando eu falei com o grupo do Palmeiras, quando eu falo grupo do Palmeiras, eu falo todo mundo, Cuca, eu falo todos, né? E quando eu parei de falar, eu aplaudi de pé pelos jogadores. Então, eu vim para cá para o Palmeiras e eu lembro que eu falei, inclusive, foi muita polêmica, né? Nessa minha situação, nessa minha volúpia, nessa minha gana de querer fazer história no Palmeiras, eu acabei falando uma coisa que acabou dando bastante problema, que foi o famoso tapa na cara de Uruguai. Na realidade, o que eu queria dizer é que eu queria, eu quero, queria fazer história no Palmeiras. Eu vim para o Palmeiras para ficar três anos de contrato, né? E para o último clube que eu passei, o único clube que eu passei que eu fiquei mais de três anos foi o Galatasaray, que foram quatro anos, e eu queria fazer uma história bonita aqui no Palmeiras, entendeu? Então, da minha parte, eu continuo, vou me apresentar amanhã, vou treinar, eu sei que o grupo vai viajar, e o grupo vai ter um jogo difícil contra o Botafogo, mas eu estou à disposição, eu sou o empregado do Palmeiras, né? Então, a minha ideia é chegar amanhã, trabalhar, treinar, e se tiver alguma conversa com o treinador, se tiver alguma conversa com qualquer uma pessoa, eu estou disposto a escutar, ouvir, enfim, fazer o que tiver que fazer.